Olá, pessoal! Hoje, 19 de março, estamos aqui mais uma vez para estarmos passando notícias e orientações sobre a crise do coronavírus. Eu tenho recebido muitas solicitações, principalmente do interior do Estado, a respeito do fechamento dos estabelecimentos comerciais. Este tipo de ação depende do prefeito e a minha recomendação é que os prefeitos, onde o vírus já esteja em contaminação comunitária, que realmente levem adiante este tipo de ação. Não adianta o prefeito limitar a atuação do comércio de outros estabelecimentos se as pessoas continuarem frequentando locais de aglomeração. Então, é um trabalho do setor público e de cada um de nós mineiros. Nós estamos agindo, estamos tomando todas as medidas necessárias e, por esse motivo mesmo, Minas Gerais é o Estado do Sudeste, que tem menos casos proporcionalmente. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto